A água que chega na casa da Sebastiana é de péssima qualidade e não é preciso nem fazer exames para comprovar isso. Segundo a dona de casa, o bairro Aponiã está sofrendo com a falta de água há meses e quando ela chega, vem junto com o barro. Às vezes eu passo a noite acordada esperando ver se a caixa derramou ou não, porque não sobe água na minha caixa em cima, há mais de dois anos não sobe, não tem força a água para subir. Quando vem é só um pouquinho na caixa que eu coloquei no chão e às vezes não enche uma caixa de 250 litros. Com toda essa situação, os moradores sentem na pele o prejuízo. Dona Sebastiana adquiriu uma forte alergia devido à água e agora a saúde dela está debilitada. Não tem como usar essa água da CAED. Não tem. Do jeito que está ali, não tem como usar. E para tomar banho, como é que está aí? Eu estou coando aquela água ali e eu estou tomando antialérgico porque minha pele é sensível. Aí eu corro, daí a pouco eu estou com aquela coceirinha na pele, mas eu corro para o antialérgico, é desse jeito que eu estou fazendo. Este outro morador enfrenta o mesmo drama. Ele nos mostra indignado a caixa d'água ainda vazia. Célio teve que jogar toda a água anterior devido à grande quantidade de barro. Esse litro de água foi para fora. A água está cheia de barro, entendeu? Como é que a gente vai cozinhar, beber uma água dessa? E o prejuízo também, né? E o prejuízo que a gente tem de encher uma caixa aqui e jogar para cima, colocar a bomba, para encher a caixa de cima para a gente tomar banho, usar. Então, aí é desse jeito que a gente está fazendo com a gente. O prejuízo também é no bolso. Segundo informações, esse problema existe há mais de dois anos. Ou seja, não é de agora que os moradores estão denunciando. E segundo eles, o que piora ainda mais a situação, deixa ainda mais crítica, é o silêncio por parte da empresa e a conta que chega todo fim do mês. A gente liga para lá e não atende. Telefona, fala que não tem água nos poços. Como é que não tem água? Os moradores pedem socorro. Eu queria que a CAERD tomasse uma providência, porque nós já não aguentamos mais. É uma situação que a gente paga água todo mês para receber uma água dessa aí, ou então nem água nenhuma.